É com muita tristeza que nós recebemos a notícia do falecimento do nosso amigo João Carlos Figueroa. Não sei se eu vou conseguir falar, dado a emoção, mas vou tentar resumir um pouquinho para vocês do que foi João Carlos Figueroa para a cidade de Botucatu e também para mim, né? Nesses anos em que estivemos junto, junto ao Centro Cultural de Botucatu, nos bate-papo de finais de semana e sempre quando nos encontrávamos nos cafés da vida aí, sempre falando de Botucatu. O João Carlos Figueroa, ele não tinha um hobby, ele não tinha, assim, uma distração. Então, a distração dele era atrás de pesquisas e mais pesquisas sobre a cidade de Botucatu. E, por sinal, muito, mas muito bem feita. Eu tive a oportunidade de conviver com ele, como todos, né? Todos nós. Ele sempre, sempre nos auxiliava. Qualquer dúvidas que tínhamos, João Carlos Figueroa, você poderia ligar a hora que fosse para ele. De dia, de noite, até mesmo de madrugada. Ele nos atendia. E a curiosidade é que a última vez que eu conversei com ele, foi o mês passado, ele já não respondia recentemente as nossas mensagens, que a gente passava pelo WhatsApp para ele, né? E aí a gente vê ali aqueles risquinhos azuis ali embaixo, eu já via que o João Carlos Figueroa não respondia mais. E uma das últimas perguntas que eu fiz para ele foi sobre uma foto que veio para mim sobre os últimos tropeiros de Botucatu. Lá estava Lauro Branco, Kim Totó, Moacir Fabiano, Fernando Dias, e mais alguns outros que eu não vou me lembrar. E eu perguntei a ele sobre esses tropeiros. Quem eram eles, né? Que eu não sabia reconhecer nas fotos, só reconheci o Fernando Dias e o Moacir Fabiano. E aí ele respondeu, nomeou todos, e aí falou assim, que pena, que penas, todos já não existem mais entre nós. Nossa! E há um mês, né? Há um mês decorrido aí, foi ele, coitado. Nós também não imaginávamos que seria assim. Mas o Figueroa foi e sempre é a enciclopédia botucatuense. Nós tivemos grandes historiadores, como Sebastião de Almeida Pinto, doutor Francisco Marins, e tantos outros que passaram, e outros que estão aqui junto com a gente. Mas, ao meu modo de ver, o Figueroa foi o maior deles. Em relação à cidade de Botucatu, o conhecimento que ele tinha, ele respondia a todas as perguntas que nós fazíamos a ele. Ele sabia de data, sabia do horário, sabia de tudo, tudo o que se passou na história de Botucatu. Tanto é que ele foi convidado por inúmeros prefeitos para, no dia 14 de abril, né? No aniversário da cidade, ele dar a sua opinião sobre alguns fatos ocorridos na cidade de Botucatu. Ele sabia de tudo. Para muitos que não sabem, ele foi sobrinho, é sobrinho do Plínio Paganini, né? Teve, se eu não me engano, teve problema naquele período da ditadura, voltou a Botucatu, estudou na USP. O Figueroa foi demais, demais, demais. Um grande historiador. Eu estou muito emocionado, faltam as palavras, mas eu gostaria de deixar aqui o meu reconhecimento a essa grande pessoa, que foi João Carlos Figueroa. E dizendo o seguinte, o meu orgulho maior foi quando um dia ele me chamou e entregou todo o seu arquivo pessoal para mim. Eu acho que foi uma das emoções maiores de toda a minha vida. E ainda eu perguntei a ele, tantas e tantas pessoas maiores do que eu aqui na cidade, por que você escolheu a mim, né? E ele disse, é porque você consegue, através do trabalho na internet, Memórias Botucatu, produzir aquilo que eu gostaria de fazer. Mas como a minha idade já não permite mais, eu estou passando isso a você e sei que você é dedicado a isso. Então, Wanderlei, Cristiano, Carlos Pessoa, a todos da Municipalista aí, os ouvintes, meu muito obrigado. Estou muito emocionado, desculpa, mas eu agradeço de coração. E peço a Deus que receba o nosso estimado amigo, nosso grande amigo, João Carlos Figueroa. A cidade de Botucatu está ilutada por essa perda irreparável. Meu muito obrigado. Até a próxima. Tchau.